Salve rapaziada, sou Vika da Taverna do Suvika, machadada no like, pois a machadada no like é muito importante para o crescimento da Taverna do Suvika Ative as notificações, se inscreva no canal, compartilhe nosso conteúdo, aqui na Taverna você encontra de tudo, anime, tokusatsu, cinema, séries de TV e muito mais, beleza? Vamos lá, chegar aos 2 mil inscritos, estão bem perto, chegando em quase aí os 1.800, para 2 mil é rapidinho, dá uma força aí para a gente chegar aos 2 mil até o final do ano, beleza? E em essa semana teremos novidades do Drops, mas eu não estou aqui para falar, porque aqui agora é o Bomba Mini Drops Informações já do Lucas F. Mac, pois é, é inscrito da Taverna do Suvika e também está meio que correspondente aqui, neste momento Bom, vamos falar de Dawn Brothers daqui a pouco, beleza? Solta a vinheta E tem aqui uma notícia muito louca de Dawn Brothers, tá? Inclusive, eu vou ler o que o F. Mac falou para mim aqui, ó Até o momento eu não vi nenhum lugar BR noticiando isso Mas assim, aí vai Agora a equipe encontrou o sexto membro E é hora de fazerem os seus robotaros, né? Fazer uma super combinação Ou seja, um Gatai, né? Um Gatai novo Aí está aqui, vou mostrar para vocês aqui na tela, tá? Depois de ir nessa parte E mostrar a foto de cada robô, de como que vai ficar, beleza? Essa nova super combinação será composta por sete robotaros Principalmente Dawn Robotaro Saru Brother Robotaro Oni Sister Robotaro Inu Brother Robotaro Kiji Brother Robotaro E os estreantes Robô Goku E Dawn Robote Certo? Essa combinação é tão poderosa Que pode enfrentar e derrotar dois Hitotsukis Hitotsukis, perdão Hito... 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 Titsukis Que nome difícil de falar, mas enfim Ahn... De uma só vez, né? Agora com óculos de LED, mano Olha que legal, mano Olha que robô louco esse aqui primeiro, mano Que bicho incrível Olha lá A segunda foto também ficou muito bem bacana, mano Olha, mano Tem até um negócio... Tipo um fogo saindo do negócio, velho Sei lá, tá transpassando, bicho Olha que legal, mano Ô, mano Se... O Dom Onitajin Ficou muito foda, mano Olha, esse robô ficou lindo pra caceta Essa última foto tá demais, mano Demais Pois é, né, rapaziada Olha que legal, mano Valeu mesmo Ô, Lucas F. Mac Né? Lina íntegra aquilo que você colocou aqui Porque eu acho que É... O... O... Como o furo de reportagem foi passado por você Né? Nada mais bonito Eu leio a matéria De como você colocou aqui Bom Quando eu falo que o... O Avatar Sentai Dom Brothers Tá muito legal Tá muito legal Tá no... Quem tá no hype Vai continuando no hype Quem tá procurando um bom Sentai pra ver dos últimos tempos Ficou reclamando de Zenkaga? Tá, tá aí, ó Uma ótima pedida E você assistir tranquilamente esse novo Sentai Né? Eita, lasqueira, hein, mano Pois é, mano Espero que vocês tenham gostado do furo de reportagem Trazido pelo Lucas F. Mac E é por isso que eu digo Celo, like a pro Venha beber na tua venta de Tio Sovica Por quê? Porque aqui O apoio à loucura acontece Eita! 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 Eita!